A psicologia cognitiva é a parte da psicologia que estudia processos mentais, incluindo como as pessoas pensam, percebem, lembram e aprendem. Como parte do campo maior da ciência cognitiva, esta parte da psicologia é relacionada a outras disciplinas, incluindo a neurociência, a filosofia e a linguística. Noam Chomsky ajudou a ignitar uma revolução cognitiva na psicologia quando criticou as notícias de estímulo, resposta e reforço. O argumento é que essas ideias, que o Skinner tinha comprado de experimentos animais no laboratório, podem ser aplicadas para o comportamento humano complexo, – principalmente a aquisição linguística – em apenas uma forma superfície e vaga. A postulação de que os humanos são nascidos com o instinto ou facilidade innata para a linguagem adquirir, – posaram um desafio para a posição de comportamento, em que todo comportamento, incluindo a linguagem, – é contingente de aprendizagem e reforço. As teorias de aprendizagem sociais, como Albert Bandura, – acham que o ambiente de criança poderia fazer contribuições de sua própria para os comportamentos de um assunto observado. No entanto, a tecnologia acumulada ajudou a renovar o interesse e a confiança nos estados mentais e a representação, – que haviam caído de favor com os comportamentos. Os cientistas ingleses de neurociência Charles Sherrington e o psicólogo canadiano Donald O. Hebb usaram métodos experimentais – para relacionar os fenômenos psicológicos com a estrutura e a função do cérebro. Com o crescimento da ciência computadora e da inteligência artificial, – analógias foram desenhos entre o processamento de informações pelos humanos e o processamento de informações pelas máquinas. – A pesquisa em cognição foi provada prática desde a World War II, quando isso ajudou na compreensão da operação de armas. – Ao fim do século XX, os cognitivos tinham se tornado o paradigma dominante das psicólogas principais, e a psicologia cognitiva – as euros como uma passagem popular nas suas comas. – Atualmente o sistema nervoso que teve uma nova área que se tornou o sistema popul judge de вопросы que tem o contrário – e a legenda esposa. – O sistema nervoso funzional foi transformado. – Atualmente o sistema nervoso de uma área que se tornou para poder revertir um sistema de uma área – e a base de um conteúdo muito comum, e a base de uma área que se tornou o sistema nervoso, – Atualmente o sistema nervoso com a área que se tornou o sistema nervosa e a base de uma parte popular. A CIDADE NO BRASIL